Como está? Hoje é dia 10 de dezembro. Olha que meditação bacana que possamos fazer aqui no Salmo capítulo 10. Vamos ver o versículo 1 diz assim, Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinam. O título aqui na minha Bíblia fala sobre a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Esse Salmo vem falando de perseguidores, pessoas orgulhosas, pessoas audaciosas, pessoas que agem, armam ciladas, fazem o mal furiosamente contra o homem de bem. Aí no versículo 17 diz assim, Então Deus fará justiça, Deus é um juiz, é um justo juiz, é um advogado para os órfãos, para os pobres. E aqueles que, às vezes até, estão em situações que parecem que o Senhor está longe, não está vendo a maldade dos perseguidores, daqueles que fazem mal. Deus está vendo sim. Deus continua sendo um juiz. Então, oramos para que haja arrependimento daquele que faça o mal, para que eles não o façam mais, e para que Deus julgue essas causas, que Deus seja o nosso advogado, nosso juiz, e abençoe a todos nós, e nos preencha com o seu amor. Em nome do Senhor Jesus, e traga saúde, cura e bênçãos. Amém.